Minha irmã astral, meu irmão astral, vamos saber como anda o seu signo no mês de dezembro, tá? Alô, alô, escorpião! O sol na sua casa da fortuna coloca em destaque os assuntos financeiros. É hora de acertar as suas contas e pegar leve nos gastos, hein? Em família, escorpião, seja paciente e meça as palavras para não brigar em casa. No trabalho, é hora de você se adaptar às mudanças e encarar os desafios como uma oportunidade de conhecer e usar outras habilidades que você possui. No setor financeiro, você pode ter ideias para ganhar dinheiro ou boas chances de faturar mais com aquilo que você faz. Na vida amorosa, vai mostrar toda a sua paixão e sensualidade no romance, o que deve aprofundar a união. Na conquista, Vênus vai intensificar o seu charme e carisma, o que promete muito sucesso, nas paqueras, claro. No sexo, você vai querer inovar mais na intimidade e experimentar coisas diferentes no começo do mês. Aí, portanto, a previsão de dezembro para você de escorpião. E para saber mais, é só navegar no meu site e conferir o seu horóscopo diário e semanal. Você pode também ter acesso a um horóscopo completo e personalizado, com previsões de orixás, dos anjos, horóscopo chinês e muito mais. É só acessar a área exclusiva do meu site, tá? E aproveite também para fazer o seu mapa astral. Estou te esperando, hein? Um abraço, um beijo, boa sorte para você!